E aí galera tudo bem estamos fazendo mais um vídeo do Falcon BMS 4.33 eu vou fazer outro vídeo para a arma Space vamos usar o modelo Space 2000 P o P é de penetração vamos ver os nossos alvos bem rapidinho aqui nessa área de treinamento aqui na em Israel temos esse alvo aqui de final coordenada 972 ele é uma espécie de fortificação então não é qualquer bomba que vai atravessar ele eu vou jogar duas Space 2000 P em cima dele para ver qual o resultado e o outro alvo vai ser esse centro de comando geralmente esse centro de comando é concreto puro só concreto vamos jogar duas Space 2000 P de penetração nesse aqui também é por isso acompanha E aí galera tudo bem estamos aqui prontinho para decolar bora lá vamos subir para o vídeo a gente vai ficar bem pequeno lembre-se bem vamos usar hoje a Space 2000 P de penetração como eu expliquei no na introdução por isso acompanha ele coisa rapidinho não vamos subir aqui voar oeste vamos subir um pouco só para configurar o armamento depois que a gente configurou o armamento a gente vira para o nosso ovo está no rumo 1.1 ou 1.90 para ficar redondinho né liberar armamento Vou ligar a bomba aqui para ela carregar rapidinho Ela gasta em torno de 3 minutos Enquanto isso a gente sobe aqui Só perguntar um negócio aqui O rádio está baixo Agora melhorou Como eu estava explicando aí na introdução Hoje vamos usar Space 2000P Essa modelo P Aquela bomba de penetração Ela é feita para destruir estrutura muito forte Eu acredito que aquelas duas estruturas Que eu mostrei na introdução do vídeo E aí vai servir Como o vídeo vai ficar curtinho Eu vou lançar as bombas Vou passar para a vista externa E vou mostrar as bombas tixas no alvo Para vocês verem aqueles efeitos Os pirotécnicos que vocês gostam tanto Como as armas O alcance de liberação dela Em relação ao alvo Ele é muito curtinho Em torno de 20 milhas Eu acho que o vídeo vai ficar bem curtinho É... É... A07 Está quase lá Está quase lá Enquanto isso a gente sobe aqui Vamos ligar essa luz de navegação aqui Ah, tem um efeito ali Vamos dar uma olhada lá fora Muito bom Significa que os caras estão trabalhando Ah, logo, logo ele some Olha lá Já sumiu Ah, A04 Esse RDI aqui embaixo Você já pode mexer na bomba Mas aqui em cima O A03 A bomba ainda não está liberada Ok Vamos colocar para o nosso rumo dos alvos Os rumos dos alvos é... 1, 9, 1 Ou 190 Ou 19 para vocês 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 Ó Agora vamos carregar as configurações aqui Que aí ele aparece ali na frente Enquanto isso vamos subir com o ângulo de 5 Para ficar bem leve Pois bem Vocês se lembram, né? Como é que carrega, né? É o S aqui Aqui É... Zero A Space aqui Enter Bom, o ângulo nós não vamos mexer O ângulo de aproximação, sim E tem que colocar o nome dos alvos, né? É... Deixa eu ver aqui O ângulo vai ser o mesmo para todas as bombas Eu vou colocar 190 190 Desce 190 Desce 190 Desce 190 Desce É... Agora os alvos, né? Alvo 1 Alvo 2 Alvo 1 E alvo 2 Que só são dois alvos Vou lançar duas bombas para cada É só para um tag apertar duas vezes Na verdade eu vou apertar 4 Alvo 1 Ele vai carregar aqui Não, né? Aqui não, senso Bobeia aqui É... Meu Deus Ainda está ali Aqui é 0 Vai para cá Vai cá Tem algo que eu apanho disso aqui É aqui Sobe Alvo 1 Ele vai carregar aqui Vamos lá Beleza Esse é Desce Alvo 2 Alvo 2 O alvo 1 De novo Porque eu vou jogar duas bombas lá E o alvo 2 De novo Porque eu vou jogar duas bombas lá Beleza É isso aí Estamos no 196 Olha lá isso lá 190 No caso aqui 185 Né? Em relação ao meu ponto agora Né? Como elas já estão configuradas Levado por mais ou menos 190 Ela vai mais para a direita aqui, né? Vamos fazer um negocinho aqui 186 Só para ele ficar paradinho aqui Na hora que eu lançar as bombas 186 186 Ok Aqui ele sobe tudo Aqui vai para cima E aqui também Aqui Essa parte interna do cochete Geralmente Ela é mostrada Só quando você coloca o ângulo das bombas Viu? Só para constar aí Tem o externo E tem o interno Quando você vê o interno Porque as bombas estão Configuradas com ângulos Ali naquele sistema Que eu acabei de colocar aqui para vocês Olha lá Como eu mostrei lá no mapa Aqui o nome do alvo é Ranger 602 Conversion Vamos lançar as bombas com 18 mil pés Eu acho que é o suficiente Deixa eu reduzir um pouco aqui Estamos a 57 milhas náuticas do alvo Eu acho que essa distância Eu não preciso nem ligar o TGP Porque está carregadinho Bonitinho aqui Eu não preciso ver Ela acertando o alvo Essas coordenadas aqui são precisas Mas vocês precisam Então eu vou mostrar as armas Atingindo os alvos Só para ver como é que fica a explosão Só para ver o efeito pirotécnico O vídeo anterior eu não mostrei isso Por isso eu vou mostrar nisso Só para vocês verem que o trem É forte mesmo É pabuf Rapaz Está sacudindo porquê Que velocidade você está 352 Já estabiliza ali Olha lá Já estabiliza A setinha descendo ali Aquela aqui Quando ela chegar aqui Ela vai liberar Me dá ok Para liberar as bombas Eu vou lançar duas bombas Para cada alvo Só para ter certeza 2 mil 2 mil libras Num concreto Daquilo Fica difícil de acreditar Que perfura Olha que esse aqui É jogo Né senhores Ele devia dar uma list Uma tabelinha Para a gente Ter certeza Esse alvo aqui Você usa tal bomba Esse alvo aqui Você usa tal bomba Se você não souber Qual o grau de destruição Fica difícil Você tem que confiar Só no editor De missão Só que as minhas missões Quem edita Sou eu Aquilo é constado Como treinamento Então para ter certeza Que o alvo Está destruído No caso aqui É só dois alvos E fica mais fácil De criar missão Eu não preciso carregar Um monte de armas Nem colocar Aquelas configurações De vitória Você tem que colocar Como missão De combate Aí no final Do Blackfinger Eles mostram Se você acertou o alvo Ou não Aqui não Tem que mostrar Para vocês verem Isso aqui é uma missão De treinamento A configuração dela No editor É como para treinamento Ok Tudo beleza Tudo alinhado Deixa eu ver um negócio aqui Esse aqui é do waypoint 49 50 Exato É a distância Do waypoint E aqui é a distância 37 É a distância Que eu estou Me aproximando Do waypoint Vamos puxar um pouquinho Aqui Que esse vídeo Está longo demais Já são 12 horas E 6 minutos Tem que ser Mais curto possível Vai fi Mais rápido Ou seja Tudo limpo Aí ele balangando De novo É a velocidade 340 42 Já já ele para Esquenta com ele não Porque a nossa setinha Está chegando Próximo da área De liberação Como a distância Aqui é pequena Entre a área Que eu libero A bomba Eu vou Assim que liberar Eu vou dar um giro Para a minha esquerda Para a oeste Vou deixar A aeronave Estabilizada Aqui E vou mostrar Para vocês Que as câmaras externas Da bomba Ela atinge no alto Só para você ver Qual o efeito Que essa bomba Dá Essa Space 2000p De penetração O efeito Que ela dá Em cima do alto Aqui está tudo beleza Mas mesmo assim Eu vou gravar No sistema Interno da aeronave ACMI Só para ter certeza Depois eu vou ver Esses dados Isso aqui é só para mim Não é para vocês Não Só quero ver Como é que ficou O efeito Depois Olha lá Próximo da liberação Vamos preparar Bom Mão no vermelhinho Ali Olha lá Já está dentro Da área Apesar de não Aparecer o nome Giz Ou J I Z Você pode liberar A bomba Olha lá Dezessete Milas Notas Lá vai Uma Viu que é Esse sistema Que estabiliza Ele mais É Parceiro Copia aí Pessoal Ok Zerou Rapidinho Que se não as bombas Chega rápido A dezessete milhas Para oeste Para oeste Para oeste Para oeste Acho que depois Dá para ver Uma fumacinha Lá no céu Vamos ver Vamos ver Vamos ver se dá para ver Beleza Essa é uma Aí Todos no mesmo rumo Essa aqui não Vai aproximar Naquele segundo alvo Certo Eu preciso Ser Uma dessas aqui Tem que ficar bem alta Essa não Essa já está descendo Deixa eu ver qual que eu vou pegar Essa aqui não Essa aqui sim Essa aqui Acho que é essa aqui Acho que está mais alta Tá descendo Tá descendo Tá alta Essa aqui está mais alta Essa aqui Essa aqui vai chegar por último Aí dá tempo de ver Acertando os outros alvos Eu acho Deixa eu ver se eu fiz certo Vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha lá A primeira bomba Uma A segunda Vocês não estão vendo Mas eu estou vendo Nossa que efeito Aqui É isso mesmo Eu estava certinho Olha o efeito Escutou? Olha o efeito Rapaz do céu Destruiu mesmo Rapaz É isso aí Senhores Esse nego Falar que isso aqui Não foi destruído Tá danado E vocês viram lá Na abertura do vídeo É concreto Puro É isso aí É isso aí Fim da missão Fim da missão